E aí Matei Ué O que que vai acontecer? Eita Caraca, mano Caraca, um cubão Mano do céu, velho Olha o que aconteceu com o lado do saque, velho Darkness Rises, caramba Essa é a nova season do Fortnite, galera E eu vou trazer aqui em primeira mão pra vocês Vamos descobrir pra ver se ficou legal Ou não Pra quem não sabe, hoje lançou a temporada 6 de Fortnite E as pessoas estavam criando hype enorme Sobre essa temporada Eu estava criando E agora a gente vai aqui Descobrir ela passo a passo com vocês Pra ver as novidades, o que mudou Quais são as skins novas O que que tem de diferente nesse game, galera Eu já vou começar aqui pelo passe de batalha Vocês podem ver que tem várias skins legais aqui E eu percebi uma coisa As skins, galera, que tem aqui no jogo Elas estão com muito mais opções de personalização Tem essa caçadora de vampiros Tem essa lhama de Jay Tem várias coisas que a gente pode mostrar aqui Tem essa capa bem legal E uma coisa que adicionaram foram pets também Agora você tem a possibilidade de ter pets com você No seu joguinho Já que você, se você gosta de animal Gosta de coisa, você pode levar ele com você Pro campo de batalha Um pet aqui que eu achei bem legal Foi esse cachorrinho Que o nome dele é Ossínio Gostei do nome E não só esse, galera Tem vários outros pets Várias novidades legais que eles adicionaram na Season 6 E também tem aqui, ó O camufladinho Que é o... Um calanguinho, né? Um... Acho que é um calanguinho E, galera, vamos aqui comprar o passe de batalha Pra gente já poder ter uma noção aqui Do que mudou ou não Das novas skins, né? Então eu vou comprar aqui Um pacotão de batalha Que eu já vou ganhar 25 categorias Porque eu vou comprar pra mostrar pra vocês mesmo Pra vocês verem as skins que foram adicionadas Então vamos comprar aqui Tá caro, viu? Tá caro, meu amigo Esse negócio tá caro Mas, enfim Compramos o nosso passe de batalha Vamos ver o que a gente vai receber aí 50 de XP A skin da Lhama DJ Alain Gostei Gostei dessa Lhama E também tem a Calamidade Que no caso seria a Cowboy Que depois virou a Caçadora de Vampiros, né? E a temporada, galera Tem toda essa temática de escuridão Darkness Tem skin de Vampiro Lobisomem Gostei bastante XP Olha esse spray bem bonito Com a Calamidade Com aquela skin Tem o Asa Delta Picnic Gostei, gostei Bonitinho, bonitinho Vamos ver o que que tem aqui Emoticons Trouxei desse fundo Bem bonitinho Ah, o cachorrinho Eu ganhei ele Que legal, que legal E também tem uma música Solte o som e cuide da sua saúde dental Como assim música, galera? Que tipo de coisa é essa? Tem essa capa fabulosa Ícone de estandarte Tem o Quebra Tudo Que é uma picareta tipo de DJ Gostei, vou combinar com aquela skin da Lhama Hummm Olha que louco, mano Exaustor Gostei desse negócio Bem bacana Um fundo bem legal Enfim Caraca, olha esse traje, galera Lhama Que é tipo como se fosse um cara em cima de uma lhama Só que é uma fantasia Gostei Bem bacana Vamos passar tomate Gostei Eu amo tomate Também ganhei o camufladinho Nossa, que legal E olha esse, mano Essa picareta bem louca Guiareta Que é um machadão E tem essa dancinha Que massa, velho Curti, hein? Curti, hein? Quem sabe eu não faço um vídeo Fazendo as novas danças da Season 6 Se vocês quiserem é só deixar nos comentários aí Galera Hoje, às 6 horas Eu vou fazer uma live de Fortnite Jogando aqui a nova Season Então se você quiser acompanhar É só passar no canal Hoje, no dia que esse vídeo foi lançado Às 6 horas Enfim Vamos aqui ver as skins que a gente liberou A gente liberou 3 skins Que é o da Lhama Minha Que é bem bonita Gostei Tem o DJ do Além Que é essa Lhama futurista E também tem a Calamidade Ela tem vários estilos E dá para mudar a cor do chapéu dela E das coisas Bacana Bacana E olha isso, mano A versão final dela é bem louca E ela muda de cor Conforme você Vai evoluindo Eu gostei da skin da Calamidade Vamos com ela E vamos aqui colocar também Um novo negócio que a gente liberou O cachorrinho Vamos levar nosso cachorrinho Para o campo de batalha E olha, tem vários tipos de cachorrinho Que a gente pode liberar Várias cores Na real eu vou levar o calanguinho Vai, eu gosto mais de calango Calanguinho bonitinho E eu também vou colocar aqui o machado O meu planador O piquenique E também vou colocar essas turbinas aqui Que eu achei bem legal E esse novo item de música, galera Eu entendi muito bem como funciona Mas vamos adicionar aqui Eu ganhei o tomate? Ganhei o tomate também Vamos adicionar o tomate aqui, galera E por enquanto aqui na loja Não lançou nenhuma skin da Season 6 até então Mas eu acho que eles vão lançar mais tarde Enfim, vamos aqui jogar Para ver quais foram as alterações no mapa Olha isso, mano Já dá para ver aqui no fundo do jogo Que o lago do saque está todo para cima Tem meio que tipo um cubão empurrando ele para cima Está bem louco, mano E vamos lá, galera Joga aqui nossa primeira partida Vamos simbora E a gente já consegue ver ali, galera O lago do saque Tanto que está diferente E, mano Foi adicionado um monte de coisa nova legal lá Então vamos cair lá Para ver se a gente consegue sobreviver E ganhar essa partida aqui, mano Que é a minha primeira partida da Season 6, velho E olha que legal já A gente já consegue ver que o nosso patch ali O nosso camaleãozinho O nosso calanguinho Ele já está tipo todo Ai, eu estou caindo Que legal, mano Gostei desse detalhezinho Enfim, já vamos cair aqui um pouco para baixo Olha que legal, mano Que legal que ficou E o cubão Ainda bem que ele não ficou aquela geleia não lá Porque o negócio estava meio zoado E fez tudo isso aqui, mano Fez toda essa mudança Mas, enfim De mudanças mesmo no mapa Não teve tanta coisa assim A gente pode subir lá em cima Mas primeiro eu vou pegar uns itens aqui embaixo, galera Aqui embaixo Também mudou Vocês já podem ver que está cheio de itens Cheio de arma E foi uma adição muito boa, velho Porque antigamente aqui não tinha nada, velho Você ficava andando devagarzinho e tal Muita gente odiava cair aqui Eu mesmo odiava E já já a gente sobe lá Nesse vortex aí Para a gente matar geral Só preciso pegar um escudinho Alguns itens aqui E eu gostei que eles fizeram alteração Nessa parte de baixo aqui do mapa Olha Que weapon root Bom, hein A weapon root é bom Mais baúzinho para a gente Aqui embaixo está cheio de baúzinho A galera está concentrada aqui ali em cima E eu só estou concentrado em pegar os baúzinhos Olha ali, tem um cara ali Tem um cara ali, tá vendo? Vamos tomar aqui E você viu isso? O camaleão mandou de cor quando eu tomei o escudinho Que legal, que legal Vamos pular aqui, galera Ai, está atirando em mim, está atirando em mim Vamos subir aqui Caramba, olha isso Que legal Matei um Matei um Matei outro A gente está matando geral, mano É essa não Tinha gente ali Tinha gente querendo subir ali Tem cheio de gente querendo subir aqui na real Cadê o cara que estava aqui? Ai, quase que eu matei ele Filho da mãe Cadê ele? Cadê ele? Desapareceu Mas enfim, vamos concentrar aqui em Ficar nessa parte nova do mapa Mano, que legal, que legal Caramba Ah, não tem nem o escudinho A gente cai aqui Matei Lichinho Estou muito ofensivo, galera Mas é a emoção do momento É a emoção do momento Estou nervoso jogando essa nova parte do mapa Bem louca, mano Que bom que a gente consegue ver a galera subindo aqui, ó Errei todo o tiro Mas enfim Está cheio de bola nessa casa ainda Ninguém luteou aqui muito bem Vamos descer Onde está a gente quebrando aqui? Toma, papai Já toma, papai Já toma que você não é palio para mim, não Tem esse rifle de assalto aqui, mas eu gosto da silenciadora Eu gosto Ai, pensei que tinha um espinho aqui Eu gosto da arma silenciada Que bizarro, não estou conseguindo colocar armadilha Estranho Estranho, estranho Isso é meio estranho isso aí Enfim, a gente tem a missão de aplicar escudo Vamos aqui galera, em outra parte do mapa Outra coisa bem legal que eu adicionar Foi uma espécie de poderes que você pega aqui nessas runas Onde foram adicionados no mapa Que você meio que fica invisível É bem louco Mais alguém aqui Sempre está cheio de gente aqui Mas dessa vez eu acho que eu fui o único Último a restar aqui, meu amor É, eu estou vindo Tira o galho Ai, mano Ai, mano Toma, papai Toma, papai Você bobeou ali, viu amigo Você deu uma bobeada E olha, tem uma silenciadora Uma arma, uma Scar com silenciador Amarela Melhor Impressão minha, não estou ouvindo barulho Ah, aqui Tem mais barulho aqui Bom, bom E galera, olha esse detalhe Quando eu tomar a poção Na real, quando eu peguei o camaleão Ele ficou meio que azulzinho Mano, isso foi muito legal Enfim, vamos aqui em outra parte do mapa Enfim, de lugares que eles adicionaram mesmo Agora, se eu não me engano, tem um castelo do vampiro Já tem gente ali Não tem ninguém aqui A gente pode pegar uma espécie de cubinho Que a gente fica em uma forma etérea Olha isso, mano Que negócio doido, viu Que negócio doido E a gente pode meio que dar esse golpe aqui Que atravessa a parede A gente vira um fantasma basicamente, ó Uh Bem louco Só que a gente não consegue construir Será que a gente consegue dançar? Consegue dançar Não, todo fantasma dança, claramente Vambora daqui E é tipo meio que como se fosse uma gravidade alterada Que a gente pode meio que dar uns pulões E eu achei isso bem legal Tem gente ali, galera Vamos se imaterializar E pegar ele Vou ficar aqui Ah, é sério que ele vai construir? É sério? Ai, tô dançando, tô dançando, tô dançando Toma, seu otário Uhuuu Assim que se joga, caramba Pegando aquela sniperzinha Só preciso do escudinho agora Enfim, bem legal aquela adição lá da runa Do cubinho que a gente pode pegar Não tem esse tomate que a gente pode jogar nas estruturas Legal Tem mais gente ali, se eu não me engano Mas eu tô com aquele escudinho baixo Tá triste Mas tem baú Pô, espero que tenha escudinho Escudinho, escudinho, escudinho Escudinho, escudinho Nada de escudinho Mas tem kit médicos, certo Eu sei que eu tô com 89 de vida Que não é o suficiente pra usar o escudinho Mas... E meu Deus, a safe tá muito longe de mim, mano Mas eu tenho uma ideia do que eu posso fazer Eu tenho um launchpad Eu vou subir lá em cima da ilha Opa, apareceu meio que alguém ali Não, era o raio Eu vou subir lá em cima da ilha e utilizar meu launchpad Olha que bacana, mano Quando eu pulo o calanguinho Ele dá meio que um pulinho também, ó Engraçado, velho Eita, que susto Olha ali, mano Tem um vórtex aqui agora Eu tinha um escudinho aqui, se eu não me engano Tinha deixado aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Vamos correr, vamos correr dele Vamos correr, vamos correr dele Vamos, vai Tem mais gente aqui em baixo O cara não cansa, né Cadê? Já toma, já toma Ai, é safe, é safe Cadê o escudinho daquele cara, mano? Ai, vamos passar daqui Vamos passar daqui Vambora, vambora Que bom Que bom que eu achei esse escudinho Ai, ai O que vocês estão achando, galera? O que vocês estão achando dessa nova atualização? Eu tô achando até que bacana Mas eu tinha expectativas mais altas, viu? Não vou mentir, não Pra mim eles adicionaram muito mais coisas E que bug, velho Eu não tô conseguindo colocar armadilha Ai, agora eu consegui Depois de tentar clicar bastante Eu tô achando legal Mas eu estava esperando demais Minhas expectativas estavam muito altas Mas, enfim É a vida, né? Mas, enfim Eu esperava que eles iam adicionar mais coisas Novos biomas e tal Porque Eles fizeram Um puta hype Nessa última temporada Que não adicionou Tanta coisa assim de legal, né? Eles podiam remover, sei lá O bosque lamorioso Que ninguém vai pra lá Essas zonas mortas do mapa Que não são zonas tão legais De se ir E eles fizeram isso bem com O Lago do Saque Eu achei que foi Eu achei que foi uma interação bem bacana Que eles fizeram com o Lago do Saque Eu acertei, mano Esses caras Ai Morreu todo mundo Os dois morreram, mano Caramba, tem outra ali Toma, papai Que isso? Que isso? Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem fantasma aqui Tem fantasma aqui Tem fantasma aqui que eu sei Ai, mano Eu não peguei o Grappin Hook Que merda Não peguei a matar esse cara Caiu Caiu, bonito Tem mais cara aqui, velho Ai Caiu Caiu Tem mais um Finalmente, papai Finalmente Muito item, velho Bom, hein Podia ter um cubinho pra pegar aqui Ah, pior que tem Vamos lá Algo Onde está você, meu amigo? Tem mais três pessoas vivas Onde vocês estão? Mano Que legal esse negócio de virar fantasma, velho Eu gostei demais Ainda mais essa temática toda Mew Que Fantasia Vampiro, Love is a Homem Pra mim é uma das melhores temáticas possíveis Que um jogo pode ter Ai Vai acabar Vai acabar a minha modo fantasma Que legal, velho O cara vai ter entucado Dentro dessas cavernas aqui, mano Tenho certeza Tira, tira, tira Na onde? Caraca O último tá ali, acabou de explodir Tá pra cá Vamos pegar ele Eu sei, meu amigo Tá ali, tá ali, tá ali Tentando correr pra si Aê! Ganhamos, galera Nossa primeira partida da Season 6, mano Não, sem palavras O cara quer me matar com essa bazuquinha Se matou Galera, muito legal, muito legal mesmo Olha aí, caramba, ele tá batendo palma, velho Que ventinho, velho Que doido Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Fortnite Da Sessão 6 da temporada 6 Se você gostou, bala um like, se inscreva no meu canal E lembra, galera, às 6 horas Vai ter uma live aqui no meu canal De Fortnite dessa nova temporada Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, falou